Música Galera, vamos ver mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo aqui da casa Nossa, tá até embaçado aqui A gente tava filmando aqui, o Mazinho tá tentando falar com a Larissa Ela responde, mano A gente já tá seguindo ela já faz muito tempo, galera, muito tempo Ela desceu, subiu de novo, entrou pra mata de novo Entrou num lugar lá que a gente nem sabia que existia E vamos mostrar, vem pra cá, em outro vídeo Mas enfim, galera Bem, então, mais um vídeo que ela chega a 3 milhões de inscritos Ajudem mandando pra um amigo O que ela quer, Matheus? Não sei, mano Ela só ficou andando É muito estranho isso Elas vão descer, eu acho, e vamos continuar seguindo o Elos Acho que elas vão descer Desce, desce, desce O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Galera, tá muito tenso aqui, mano Fazendo muitos barulhos estranhos Que corre, o que, velho? Tô do seu lado Então faz a gente mais coisa comigo Soca a hora Que raiva, velho Ela tá mandando ele no correu Fica me chamando, falando pra ele correr Como se eu fosse... Corre pra onde? Ninguém mais tem medo de você aqui A não ser que seja alguma coisa que machuca Tá muito estranho isso, galera Mano What the fuck, mano? Apenas estão vendo lugares aleatórios Completamente aleatórios Galera Obrigado Ô Quem tá aí? Não, não Continua seguindo Tá muito estranho, galera Vai, gente Continua seguindo Continua seguindo Não Vamos nos distrair Caraca, mano Fiz um barulho aqui perto, galera Mano, tá muito estranho, galera Olha Que merda é essa? Você que pisou, Matheus? Não Não, tá louco Olha a pedra arrastando, velho Estamos seguindo elas ainda, galera Foi lá em cima Elas estão andando aqui ainda Galera Tá muito tensa Ela tá montando ali O que que tem ali? Vai, 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 gente O que que tem ali? Tem alguma coisa aqui? Tem Tem na cama Vai, vai, ajuda Tem alguma coisa Tem na próxima Ela tá vendo alguma coisa Não tem nada aqui, velho Não tem certeza Não tô entendendo nada, mano Por que ela tá apontando aqui, mano? Eu não sei, velho Muito estranho isso Tem uma árvore caída aqui Ela tá chamando alguém Hã? Ela tá chamando alguém Olha lá, ó A mão dela, vem aqui A mão dela, Fla Fala isso Oxi Vai dar merda Continua Eu não sei o que ela tá chamando, velho Fica de olho Mano, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Caraca, velho Ô, 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 ô Uma madeira caiu ali, ó Aqui, ela aqui, ó Cai lá de cima Cai lá de cima É azul lá, é verdade É? Cai lá de cima É que tava caindo Meu, tem que tomar muito cuidado Galera Ah, tem alguém lá em cima Com certeza, amor Tem Por que ela tá chamando A gente vai continuar Seguindo Só vamos cortar Pro vídeo não ficar gigantesco Senão A gente vai ficar igual a última vez 40 minutos andando Não precisa isso Né? Senão vai acabar Ficando um vídeo muito Sem nada Então a gente vai continuar Esperando aqui Provavelmente agora A gente vai ficar Mais uma hora Parado Parou Mas o legal é que ela Sempre tá mostrando coisa pra gente Não dá pra saber se a casa dá Mas ela tava chamando alguém, mano Tava Enfim, galera A gente já volta Galera, a Larissa tá falando Umas coisas Umas línguas diferentes, mano Eu acho que eu não peguei No meu vídeo, mano Não pegou? Eu acho que eu peguei no meu, galera Ela tá falando um tipo latim, sei lá Nayara Sempre tenta apontar a lanterna pra Amanda E eu vou ficar apontando pra Larissa Pra gente sempre ter uma iluminação boa nelas Então, Flávio Tenta sempre iluminar a Larissa Tá Ou, mas tá Você vai na Amanda Na Nayara E ilumina a Larissa Caraca, tem muito vidro aqui, mano Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Certo, mas sim Tá Kô Utilizando 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 Ela parou. Larissa! Come here, 10. Come here, 10. Come here, 10. Come here, 10. Oh, 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 oh! Come here, 10.